e olha aí ó o velho ditado de quem não tem cão caça com gato e o peixe tricolor aí tá deitando para os paguros fazer limpeza nele já que não tem camarão aqui é aquele que faz esse serviço ele tá fazendo essa simbiose aí com os paguros não sei se dá certo mas ele tá ali deitado junto dos paguros tem hora que fica mesmo deitadinho bem direitinho aqui na ocasião não consegui filmar fazer uma limpeza agora o aquário tá sujo aí flagrei isso aí lá deitando de novo E aí